Mas no São Paulo, Pascoal, o técnico Rogério Sene fechou o treino, mais uma vez para a imprensa, normal, né? Então, veja agora as informações do Tricolor com o Adriano Dolph. O São Paulo, versão 2017, vive uma temporada irregular. Começou até bem o Campeonato Paulista, o ataque funcionava. Mas aí veio um clássico contra o Palmeiras. Um 3 a 0 para o rival, que talvez tenha mudado toda a sequência da temporada. A gente vinha muito bem, realmente, até aquele jogo. Um primeiro tempo equilibrado, se você olhar, era um 0 a 0. Mas acabou acontecendo um gol inesperado ali, nos últimos 30 segundos, sei lá, do primeiro tempo. Que aí mudou um pouco o rumo da partida, realmente. Então, a gente tem que, quando der para atacar, a gente tem que voltar a ter esse ataque muito forte que a gente teve no início da temporada. Depois de vencer apenas um clássico no ano, a equipe entra em campo novamente contra o Palmeiras. Para defender um tabu de 15 anos, sem derrotas para o rival, no estádio do Morumbi. Cada jogo é um jogo. Espero que essa cena se mantém, né? Esses 15 anos, porque isso daí vai ser bom para a gente. Mas não com empate, com uma grande vitória. Até para a gente encorpar mais no Campeonato Brasileiro. Perguntado como seria enfrentar um badalado Palmeiras e se isso motivaria o São Paulo, veja o que Cícero respondeu. O dinheiro, ele não faz gol. A gente sabe que é o maior investimento do Brasil, mas a bola, quando rola, são 11 contra 11. Maicon poderá ser a novidade na zaga. Luiz Araújo no ataque. Tiago Mendes está lesionado e com o treinamento fechado mais uma vez pelo técnico Rogério Senne, Cícero comentou a possibilidade da mudança de seu posicionamento em campo. Aí eu não sei, agora tem que esperar que o Rogério vai acabar definindo isso daí. Mas se tiver de jogar um pouco mais adiantado ou um pouco mais recuado para botar um homem mais de frente, isso daí eu estou preparado e estou acostumado com isso já. Até amanhã desta sexta-feira, apenas 11 mil ingressos haviam sido vendidos pela diretoria do São Paulo. Se a confiança do torcedor anda em baixo, Cícero promete uma boa atuação para devolver a alegria para a arquibancada. Só a gente para trazê-los de volta, então eu acho que se a gente conseguir fazer bons jogos, a gente consegue trazer essa confiança de novo para eles. Mas tem até amanhã também ainda, essa venda, de repente aí pode subir bastante também. Ó Garrafa, a gente já dizia do Clássico no começo, sabe, é até dispensável esse lance do equilíbrio, do Clássico, enfim. Mas quais são as alternativas? O Palmeiras, me parece, não acho que vá se atirar para frente do São Paulo, até pelas características das duas equipes. Imagina o São Paulo de novo com a aposta de bola, tentando envolver o Palmeiras, time por time, o Palmeiras é ligeiramente melhor. Mas o São Paulo, ele já entocou bons jogos na temporada. Então você sabe que é um time... Mas contra quem? Ponte Preta, Cruzeiro em Belo Horizonte... Depois de ter tomado a piaba aqui. Sim, mas foi, foi um belo jogo. Contra a Ponte Preta, contra o Aldax, aquele jogo que perdeu de 4 a 2, jogou bem, jogou bem. Eu vi bons jogos no São Paulo. Estou tentando lembrar mais algum. O Aldax não é o mesmo do ano passado, do último campeonato, né? Não, tudo bem, mas alguns bons jogos no São Paulo... Você viu que foi difícil, né? Pegar, né? Como é que é? Os bons jogos do São Paulo, eu entendo que foram contra a equipe, sem nenhuma expressão. Eu lembro, tem mais um bom jogo. É o começo do campeonato paulista, mas então você vê, é tão vaga, é tão vaga a lembrança. São Paulo não convenceu ainda. É um time irregular, mas tem capacidade de produzir bom futebol. Então, de repente, no clássico contra o Palmeiras, com o apoio da torcida, sem aquela pressão do mata-mata, né? Eu talvez consiga o resultado. Eu acho que tem condições de apresentar um bom futebol ao São Paulo. Bom, primeiro, são duas camisas extremamente tradicionais, na verdade. Tanto que aqui no estúdio, tá aqui o Pascoal já se manifestou. E bons jogadores também. Aí o Barba, que é o nosso diretor, tá lá também, já ouviu o Pascoal, já ficou peda vida com o Pascoal. Falou, é, mas eu não tô nem aí com o Corinthians, o meu negócio é contra o São Paulo. Enfim, são duas camisas muito fortes. E tudo que a gente falar aqui, é claro que é uma avaliação de momento. Mas dentro de campo, a situação pode ser completamente diferente. Eu entendo que o Palmeiras deve sair com uma vitória. Por que que eu entendo? Eu faço uma análise do que eu tô vendo nesse momento, não é? Pela instabilidade do São Paulo. O São Paulo ainda não se achou na mão do Rogério Senna. Ah, faltou um bom jogo, desculpa. Não, não, o Santos na Vila. O São Paulo também foi muito bem. Enfim, o Rogério tem bons jogadores, mas não deu encaixe ainda no time. O São Paulo é um time muito desequilibrado, principalmente no seu sistema defensivo. O São Paulo tem sérios problemas. O São Paulo, ele mostrou sim algumas evoluções de marcar gols, mas muito vulnerável na sua defesa. O Palmeiras, por um outro lado, Michel, ele tem dinheiro, montou um belíssimo elenco e também não fez um grande jogo. O Palmeiras, pra gente entender, ele sofreu contra o Tucumã, venceu por 3x1, mas não fez um belíssimo jogo. Não fez não. Saiu o Eduardo Batista e chega o Cuca. O Cuca já conhece o elenco, mas precisa dar uma cara pra esse time. Apesar desses ingredientes, entendo que o Palmeiras é um time que vai agredir o São Paulo, vai aproveitar a fragilidade da defesa do São Paulo, salvo o Rogério arrumar o sistema defensivo. Se o São Paulo jogar uma partida amanhã equilibrada, ele consegue equilibrar o jogo. Tem bons jogadores. Ele consegue fazer um jogo de igual pra igual com o Palmeiras. Mas se mantiver a defesa instável como tá, aí o Palmeiras, mesmo que não coletivamente, Celso, individualmente, o Palmeiras tem jogadores que vão decidir. Até o Mina tá fazendo o gol pra caramba. Acho que uma boa performance do São Paulo passa muito também pelo Cueva. O Cueva, quando tava bem, o São Paulo tava bem. O Luiz Araújo também. Se machucou e caiu de produção, o Cueva era o jogador responsável por dar aqueles passos que desequilibravam qualquer linha bem montada. Ele era o principal jogador. O Cueva é bom comprar o Cueva por quanto ele vale e vender por quanto ele pensa que vale. É um bom jogador, mas sabe? Mas pro São Paulo ele era o principal. É, mas é capaz de fazer a diferença. Ele tem essa possibilidade. Faz tempo que não joga, hein? Não passa em profundidade. Faz tempo, concordo. Desde que ele se machucou, ele não conseguiu render aquilo que se espera. Ficou 28 dias parado treinando, pô, já dava pra ter recuperado a forma também, né? Bom, enfim, é um bom jogador, mas entendo que é um belo jogo, pode dar qualquer lado aí, mas acredito que o Palmeiras vai sair vitorioso de quebrar esse tabu. E aí